Olha só, meus amigos, o que você pode fazer aqui em Porto de Galinhas, ó Onde eu estou aqui, em cima dos corais, na piscina natural Olha só, que maravilha! Tá vendo aí, meus amigos, que maravilha! O que é que você pode fazer, ó? Você vai fazer o kit praia Sua caixinha, tá vendo, ó? Bem legal Fica aqui em cima dos corais, ó Que maravilha, ó De perna cruzada ainda Gente É paraíso ou não é paraíso? Um lugar desse Como que eu nunca vim aqui, entendeu? Para me divertir, para tomar banho de praia Fiz vários vídeos aqui, mas não tinha vindo aí com minha família Vim agora, tá ali meu filho De branco, tá ali minha esposa de verde E aí, meu amigo? É top da galáxia ou não é top da galáxia? Merece ou não merece um like um vídeo desse? Meu amigo, isso aqui é Porto de Galinhas, meu amigo Isso aqui não é Caribe, não Não é ilhas Maldivas Maldivas, né? Aqui é Porto de Galinhas Que coisa fantástica, ó Muito, muito top Inscreva nesse humilde canal E fique por dentro de tudo Que acontece em Porto de Galinhas, gente Essa piscina na troca É no centro de Porto de Galinhas Não precisa pegar a jangada É gratuito É benção de Deus O que Deus faz, meu amigo? O homem não pode comprar, né? Até às vezes ele tenta cobrar, né? Mas Quando Deus dá em abundância, é assim, ó Abundantemente, né? Mas sabe que maravilha esse coral, gente? Aqui, ó O pessoal fica tudo em cima, ó Então, amigo Likeão no vídeo aí, ó Like Inscreva-se no nosso canal aí Meu nome é Elias Moraes Areia Artesão Vendo artesanato Tem uma barraca ali de areia colorida Logo na entrada da cidade Tô vendendo aqui meu peixe também, né? Eu tô aproveitando um pouquinho desse canal aqui Pra divulgar também meu trabalho Mas O intuito do canal aqui, gente É isso mesmo, entendeu? Entendeu? Deixar vocês bem informados Como é este paraíso O que acontece aqui Beleza? Pois é, você pode fazer isso que eu fiz aqui, ó Trouxe também minhas sombrinhas Só que o sol tá bem Não tá muito forte Você pode fazer isso aqui, ó Você aluga seu kit Entendeu? Ó, é um kit praia, ó Aí eu trouxe minha cervejinha zero, né? Tô dirigindo E aí você fica Em cima do coral Essa estrutura aqui, ó Passaram uma laje aqui, ó Muito bem feita, né? É a natureza, meus amigos É a natureza, entendeu? E aí está, ó Ali tem a feira, né? Que eu falo sempre, ó Na praia não falta nada Tem tudo aí na beira da praia Pra você comprar O biquíni, chapéu Canga Os drinks, entendeu? Muito legal aí, ó Bastante coisa Pra você comprar aqui, ó Beleza, meus amigos? Muito show, né? É um paraíso É um paraíso Porto de Galinhas Sem dúvida Água cristalina Não importa a época, viu? O pessoal se preocupa Com a temperatura aqui No inverno aqui Não fica menos de 30 não Viu, gente? A temperatura Não fica menos de 30 Que a temperatura Nem no inverno Beleza, meus amigos? Então é isso aí Vou sentar ali agora Tomar minha cervejinha, né? Sem álcool, né? Que eu não bebo Não posso Tô dirigindo, na verdade E eu já fui, meus amigos Maravilha Ó Você traz seu kit Cervejinha Coca-Cola Gelinho E só alegria, meu amigo Tamo junto, sempre